O Santos foi o meu primeiro clube, eu sou nascido aqui em Santos, criado na Praia Grande, aqui da Embaixada, toda a minha família, meus amigos. Entrei no Santos com 10 anos, fiquei dos 10 aos 17, foram 7 anos aqui, vivi bastante coisa dentro do clube, tive bastante experiências legais, bastante títulos também, nas categorias de base, e pra mim hoje é uma honra estar podendo voltar, infelizmente por um motivo de lesão, mas ser tão bem recebido como eu fui aqui, reencontrar algumas pessoas que eu tive contato lá na base, pra mim é um motivo de muita felicidade, e eu tô aproveitando bastante esse momento. Sim, principalmente na minha geração, tem bastante gente aí, principalmente jogando na Série A, joguei com o Claudinho, o Thiago Maia, que hoje tá no Flamengo, Robson Bambu, do Vasco, Igor Vinícius, do São Paulo, né, e os que me vêm agora na cabeça, mas na minha geração, Veríssimo também, acabei pegando no Sub-20, quando eu subi pro Sub-20, ele tava já nos últimos anos de Sub-20 dele, joguei uma copinha, inclusive, com ele, e outros jogadores também que não joguei, mas tive a oportunidade de ver, né, que por exemplo, o Sandri, o Marcos Leonardo, ainda eram bem pequenos, né, a gente já era um pouco maior, né, e hoje poder vê-los na equipe profissional do Santos, é um motivo de alegria pra gente também. É, eu joguei a minha base inteira de meio campo, né, sempre foi minha função, ali como 8 ou como 10, né, fui pra Europa bem jovem também, jogando como meia, e na minha volta pro Brasil, fui deslocado pra lateral, e desde aí não sai mais, acho que também foi uma virada de chave na minha carreira, porque aí consegui atingir um nível muito bom, fui chamado pra seleção brasileira principal também, jogando na lateral esquerda, então acho que pra mim essa mudança de posição também foi muito importante. A gente não entende muito bem, principalmente, como você disse, logo depois de ter sido chamado pra seleção brasileira, mas acho também que a gente não tem muito tempo pra lamentar, agora eu tenho que pensar na minha recuperação, poder voltar o quanto antes, se voltar bem, que é o mais importante, né, e eu tô focado nisso, trabalhando todos os dias, semana a semana, pra em breve tá podendo voltar, voltar bem, e quem sabe poder voltar de novo pra seleção brasileira. E quando eu tive a oportunidade de vir pro Brasil, né, logo de início já pensei no Santos, né, porque aqui a gente tem o Tom, que é o coordenador, foi meu fisioterapeuta na base, a gente passou bastantes anos lá na base juntos, né, e eu sei da capacidade dele, o Santos é uma referência na fisioterapia, o espaço que o Santos tem aqui não fica devendo pra nenhum time da Europa, né, então eu sabia que aqui ia ser bem recebido, que ia conseguir fazer a minha recuperação, né, e foi o que aconteceu, tô aproveitando. Um dos objetivos do Departamento de Fisioterapia dentro da atuação no Núcleo de Saúde de Performance é servir como referência pra esses atletas que atuam no exterior. Atletas brasileiros que tem uma identidade com o clube, que é o caso do Caio. Então o Caio teve um processo cirúrgico que ele passou na França, e nos procurou, sabe do nosso trabalho aqui, sabe do nosso processo que nós temos, nossa estrutura tecnológica e também estrutura física, e nos procurou aqui, a gente recebeu ele de porta aberta, né, com certeza pra nós é uma honra receber um atleta que é formado pelo clube, e também poder proporcionar e ajudar um atleta da seleção brasileira. O Caio foi submetido há sete semanas no processo de reconstrução do ligamento cruzado anterior, infelizmente uma lesão que é comum hoje no esporte, uma lesão de alta complexidade, e é um processo longo, que gira em torno de oito a nove meses de recuperação, e neste momento, nessa fase da recuperação, ele está passando aqui conosco, e agradecer também toda a confiança do Departamento Médico do Mônaco, com o qual a gente está em contato diário, através de relatório, através de feedbacks, pra que a gente possa ajudar ao máximo essa recuperação do Caio. Sem dúvida, eu trabalhei na base de 2010 a 2014, né, antes de subir profissional, e o Caio foi um atleta nosso, um menino da vila, então poder acompanhar um atleta que é da região, da Baixada Santista, da Praia Grande, então, um atleta que tem toda a identidade com o clube, que é Santista, tem toda a identidade, então eu fico muito feliz, né, de ver um atleta que a gente trabalhou lá desde pequeno, e poder hoje ter uma carreira consolidada na Europa, no mundo, um atleta que chegou até a seleção brasileira. Sem dúvida, muitos atletas, como o Caio, mas também como Felipe Anderson, Emerson Palmieri, entre outros atletas que nos procuram pra trabalhos, tem essa confiança por todo esse vínculo que a gente construiu desde a base. Então, hoje aqui no Departamento de Fisioterapeuta do Santos, dos quatro fisioterapeutas, nós temos três que são formados pela base do clube, né, então isso pra nós cria uma identidade, não só dos atletas meninos da vila, mas também dos profissionais que também têm essa identidade com o clube. Quem sabe, né, é uma, como que eu posso dizer, até a minha família me cobra muito, né, tenho muitos amigos Santistas, familiares Santistas, e eles ficam me perguntando, ah, você é daqui, você tem que voltar e tal, e a gente sabe como que é o futebol, as portas sempre estarão abertas pro Santos, é meu clube formador, é o clube que eu tenho muito carinho, que me projetou pro cenário mundial, né, eu posso dizer assim, e claro que eu tenho uma gratidão enorme pelo Santos, e por que não? Tchau, tchau.